Eu vou ler aqui no livro de Santa Tereza, de Jesus, que é a doutora da igreja, se alguém já viu esse livro, são todos os escritos dela. Na página 204, o que ela fala sobre a água benta, que a gente está tomando na igreja agora, o quanto é importante tomar água benta. Ela trata de algumas coisas muito boas, como aviso para pessoas que seguem o caminho da perfeição. Eu vou ler algumas coisas só, porque tem muita coisa que ela fala sobre a água benta aqui. A partir de muitos fatos, obtive a experiência de que não há coisa de que os demônios fujam mais para não voltar do que da água benta. Eles também fogem da cruz, mas retornam. Deve ser grande a virtude da água benta. Minha alma sente particular e manifesta consolação quando a tomo. É certo que tenho quase sempre um alívio que eu não saberia explicar, uma espécie de deleite interior que me conforta toda a alma. Não se trata de ilusão, nem de coisa que só aconteceu uma vez, mas sim de algo frequente que tenho observado com cuidado. Digamos que seja como se a pessoa estivesse com muito calor e sede e bebesse um jarro de água fria, sentindo todo o seu corpo refrescar. Penso em quão importante é tudo o que a igreja ordena, e alegra-me muito ver que tenho tanta força as palavras que comunica a água para que esta fique tão diferente da comum. Como, pois, não cessasse o tormento, eu disse às pessoas que se não fossem rir, eu pediria água benta. Trouxeram-na e me aspergiram com ela, mas não adiantou. Lancei-a na direção onde estava o demônio, e ele se foi de imediato, e o mal desapareceu por inteiro, como se fosse retirado por uma mão. Aqui, onde foi colocado para a beatificação dela, o que ela dizia. Ela nunca queria que andássemos sem ela a água benta, e diante da angústia que a cometia, se alguma vez a esquecêssemos, levávamos recipientes pendurados da cintura, e ela sempre queria que puséssemos uma na sua, dizendo-nos, Vocês não imaginam o alívio que se sente quando se tem água benta. É um grande bem fruir com tanta facilidade do sangue de Cristo. E todas as vezes que começávamos a rezar o divino ofício pelo caminho, ela nos fazia tomar da água. Então, aqui ela diz que a água benta é o sangue de Cristo. A gente não está tomando o corpo de Cristo, mas a água benta é o sangue de Cristo. Vê quanto é importante também na igreja agora, mesmo sem o Padre. Quem acha assim que é pouca coisa, não é. Aqui quem fala é Santa Teresa, doutora da igreja. O que aconteceu é que quando a Silvana estava bem mal, que o padre fazia exorcismo, que ela estava jogando todas as coisas dela fora, tudo que era de santo ela jogava fora. Isso foi em 2011, a primeira vez que aconteceu isso. E então a gente colocava água benta na comida, e ela não comia, porque ela dizia que tinha sangue lá dentro. Então, isso aconteceu com nós, eu acho que já Deus deixou acontecer isso na nossa família, para a gente ter hoje o testemunho do que é a água benta. E quando a gente se deu incenso, ela dizia que tinha cheiro de xixi. Vê como o inimigo não gosta do incenso e nem da água benta, como é forte. A Ana só deixa bem claro para as pessoas, deixa bem claro que naquele tempo a Silvana não queria nem comer também. A comida para ela, ela não queria botar a boca na comida. Então, ela não estava presente na hora que a Francine ou qualquer uma de vocês botava água benta na comida. Ela não via que foi colocado água benta. É prova que ela estava mesmo com, talvez, o bicho ruim lá fazendo aquilo para ela. É como dar o pai também. Mas ele via, né? Daí, quando ela chegava para ver a comida, ela dizia, não, eu não quero a comida cheia de sangue dentro. Mas ela não viu que foi colocada a água benta. E como é que daí enxergava a água benta, né? Que é a forma de sangue, porque não era ela, era o inimigo. Então, isso é para nós, a própria família nossa ter certeza que isso aí é real. Que muita gente diz que o inimigo não existe. Tem até sacerdotes que dizem que o inimigo não, isso é só, bom, esse que lá está como comandante da igreja, ele fala que isso aí é uma, como é que ele diz, é só pedagógico, né? Isso é só para poder ensinar para as pessoas, né? Também, quando uma vez o pai foi lá benzer ela, o pai disse, Ivana, eu sou o teu pai. Ela não queria olhar para o pai. Ela dizia, não, eu sei quem tu é, tu é o pai do povo. Ela disse. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ilumina esta água. E a água em casa de família que a essa hora estão sobre a mesa, medalhas, terços, enfim, todas as coisas que servem a Deus. Que Deus, nosso Pai, o Glorioso, abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E também vocês que estão em sua casa, mesmo do Brasil, fora do Brasil, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José.